Oi, meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre de serviço social pela Universidade Estadual do Ceará, também sou conselheira estadual da assistência social representando o CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social. E a intenção desse vídeo hoje é discutir um pouco sobre a reforma da Previdência Social que está em tramitação no Congresso Nacional. Você já deve ter ouvido falar que o governo Bolsonaro deu entrada agora numa proposta de reforma da Previdência, que é a PEC nº 6 de 2019. Então a intenção desse vídeo é mostrar passo a passo o que a gente tem hoje em matéria de direito previdenciário e o que a gente pode vir a perder caso essa reforma seja aprovada. Então vem comigo que a gente vai discutir devagarinho, ponto a ponto, para que todo mundo compreenda o que está em jogo caso a reforma seja aprovada e ao final a gente comece uma luta contra a reforma da Previdência Social, para que ela não seja aprovada. Bom, então, antes da gente falar sobre a reforma da Previdência em si, sobre a PEC nº 6 de 2019, existem alguns pontos que a gente precisa entender, que são justamente os argumentos que são batidos pelo governo para dizer o porquê que precisa uma reforma ser aprovada. O primeiro ponto que a gente precisa entender, hoje, com a Constituição Federal de 1988, existe um artigo, no 195, na Constituição, que ele estabelece o orçamento da Seguridade Social. No Brasil, hoje, a gente tem três orçamentos, o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Rapidamente, o orçamento de investimento são das empresas em que o Estado brasileiro tem a maioria das ações, é destinado recurso para investimento. O orçamento fiscal é tudo que não é investimento e tudo que não é Seguridade Social. Ou seja, pagamento de funcionário, funcionamento da máquina pública, tudo está dentro do orçamento fiscal. E, no caso da Seguridade Social, é o orçamento das três políticas públicas, de assistência, previdência e saúde. Qual a grande vantagem da criação do orçamento da Seguridade Social? Em períodos de crise, como o que a gente está vivenciando agora no Brasil, se a gente tivesse uma política pública financiada só pelas contribuições dos trabalhadores e dos empregadores, não seria suficiente para manter esse tipo de proteção social. Então, justamente pensando nisso, os constituintes criaram, por meio do artigo 95, uma diversificação da base de dados, da base de financiamento da Seguridade. E aí, esse slide mostra muito bem isso. O orçamento hoje da Seguridade, ele é composto pela contribuição dos empregadores, dos trabalhadores, que é somente essa fonte de contribuição que o governo utiliza para poder falar sobre as receitas da previdência e dizer que há um déficit. E ele esquece de mostrar, esquece, vamos dizer assim, esquece propositalmente de mostrar as outras fontes de financiamento, que é a contribuição social, o PIS, COFIN, CSLL, contribuição, uma parte das receitas de concursos e prognósticos e uma parte da receita de importação e bens e serviços também é destinado para a Seguridade Social. Então, qual a grande garantia, a grande vantagem da Seguridade Social? Ter orçamento próprio. E aí, você tem todas essas captações de receita para saúde, previdência e assistência, e aí, a partir dela, vão ser computados todos os gastos. Então, hoje, para a gente entender se a previdência tem déficit ou não, a gente não tem que olhar para a previdência sozinha, a gente tem que olhar para o orçamento da Seguridade Social, em que a previdência faz parte, e quando a gente olha para o orçamento da Seguridade Social, e não só para o orçamento da previdência, historicamente, há um superávit. Tanto há superávit, que é o orçamento que mais é atacado nos últimos tempos. Vou dar um exemplo aqui. A DRU, que é a Desvinculação de Receita da União, ela retira, anualmente, 30% do orçamento da Seguridade Social, para levar para o orçamento fiscal. Antes, desvinculava 20%, e a partir de 2016, com o governo Temer, aumentou para 30%. E aí, é uma pergunta que eu sempre faço. Se há déficit, como que se justifica retirar, justamente, do orçamento da Seguridade, 30% das receitas, se houvesse um déficit? Para dizer a verdade, as contas começaram a não bater 100% de 2015, 2016, para cá. Até 2015, a Seguridade Social, ela era, sim, superávitária. Isso não sou só eu que estou dizendo, existem vários estudos comprovando, como da UFIP, o próprio IPEA, que é um órgão do Estado, reconhece o superávit. Outros ataques ao orçamento da Seguridade Social, também são muito conhecidos, como a desoneração sobre folha. O Estado, principalmente a partir de 2016, no governo Dilma, historicamente, ele chega para as empresas e diz, olha, você não precisa pagar. A parte da contribuição patronal, que é a contribuição do empregador para a Previdência Social, ele diz que não precisa pagar, em contrapartida, essas empresas, às vezes, pagam, ao invés de ser 20% sobre folha, que é a contribuição patronal, começam a pagar 0,1% sobre faturamento. E aí, o governo, quando faz isso, ele não coloca, historicamente, ele não colocou fonte extra para repor essa desoneração que foi dada para os empresários. Além disso, existem outros pontos que são gravíssimos, como os devedores da Previdência Social. Como que uma política que tem déficit, segundo o governo, você sabe que tem pessoas, empresas que devem para a Previdência Social e não cobre essa conta? É um pouco até contraditório isso. Então, segundo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o próprio governo reconhece que existe mais de 432 bilhões de recursos de empresas que recolhem dos trabalhadores e não passam para a Previdência Social. Isso é apropriação indébita. Em outras palavras, é roubo. Você retira do trabalhador, tem que repassar para a Previdência e não repassa. E pior, o Estado sabe de tudo isso e não cobra essas empresas. Então, o primeiro ponto, para que a reforma não seja necessária, da forma como está sendo proposta, que a gente vai já falar sobre isso, um dos argumentos que a gente aponta é esse aí. A questão da cobrança dos devedores da Previdência, o fim da DRU, da desinculação de receita da União, o fim da desoneração sobre folha. Fora a desoneração, ainda tem as isenções fiscais, que geralmente são só de contribuições sociais da Seguridade, como PIS, COFIN, CSLL. Historicamente, são sobre essas receitas que o Estado tem dado isenção para que as empresas, por exemplo, venham e se estabeleçam e criem empregos, coisas do tipo. Então, o ataque ao orçamento da Seguridade, ele é antigo, é histórico, o desvio de recurso para o fim devido pelo qual ele foi criado. E aí hoje, quando a gente se encontra em uma crise, em que o número de empregos diminui, óbvio, esses ataques aí vão passar a ter mais impacto do que houve outrora. Então, chegando ao ponto principal, o que vai mudar se a PEC for aprovada? A PEC nº 6 de 2019, que é a proposta de reforma na Previdência Social. São vários pontos, mas aqui eu queria começar pelo que eu considero mais grave. Hoje, a gente tem a Previdência Pública e essa Previdência Pública se organiza por um sistema de repartição. O que é um sistema de repartição? Existe uma conta única em que a contribuição de todos os trabalhadores, como a gente viu no slide anterior, falando sobre as fontes de contribuições, então as contribuições dos trabalhadores, dos empregadores, as contribuições sociais, enfim, todas as receitas caem em uma conta única. E a partir dessa conta única, são pagos todos os benefícios da Previdência Social, desde a aposentadoria, a pensão por morte, auxílio-doença, enfim, são vários benefícios. Esse sistema de repartição, a base dele é a solidariedade. Como assim? Vamos supor que uma pessoa sofre um acidente, fica tetraplégica, e essa pessoa era um segurado da Previdência, mas ela só tinha um mês de contribuição. Essa pessoa tem ou não o direito a receber um aposentadoria por invalidez? A resposta é sim, tem. Qual é o argumento que é utilizado para isso? A solidariedade do sistema. Então, como o sistema é de repartição, a contribuição de todos os trabalhadores vai servir para financiar o benefício dessa pessoa que sofreu um acidente, mesmo só tendo tido uma contribuição por mês, uma contribuição mensal. Ao mesmo tempo que um trabalhador, que uma pessoa que já é aposentada e continua trabalhando, ela também vai contribuir para a Previdência mesmo já estando aposentada. O que é que se justifica isso? A solidariedade do sistema. Então, tanto o aposentado que está trabalhando e continua contribuindo como uma pessoa que sofre um acidente e vai ter direito a um aposentadoria por invalidez, mesmo sem ter a carência mínima necessária para se aposentar, isso hoje é possível porque o sistema é de proteção social. Então, a lógica não é contábil. Claro que existe uma contabilidade para que não quebrem. Mas a lógica do sistema não é para ser só contábil. Não é só saber se a conta fecha ou não fecha. porque esse é um sistema de proteção social que existe não só... Eu estou falando aqui de capitalismo. Nos principais países do capitalismo existe Previdência Social. Justamente por quê? Porque a classe trabalhadora ela não tem patrimônio. Ela não tem riqueza guardada. Em geral, os trabalhadores gastam tudo que recebem no mês que recebem, porque recebem um valor muito baixo. Então, quando essa classe trabalhadora não consegue mais vender sua força de trabalho no mercado, não consegue mais um emprego porque já envelheceu, porque ficou doente, por idade avançada, enfim. Ela necessita dessa proteção social. É justo que ela tenha essa garantia. Porque ela trabalhou durante 30 anos, ela vai ter direito a não trabalhar mais e aí continuar tendo uma remuneração devido a essa política de proteção social da Previdência Social. Bom, é assim que é hoje. É uma Previdência que ela é pública, gerida pelo Estado. A reforma da Previdência, a PEC nº 6, ela tenta acabar com o regime de repartição e criar um regime de capitalização. O que é o sistema de capitalização? É você transformar o sistema que hoje é público em um sistema privado. é você tirar a gerência de um sistema das mãos do Estado e jogar para os bancos através dos fundos de Previdência Privada. Hoje, a gente já tem Previdência Privada funcionando, só que ela é complementar, ela é facultativa. A pessoa paga se quiser e se puder. Se não puder, ela não paga. Fica só no regime público, que é compulsório. E aí, qual é a principal gravidade da capitalização? Uma, hoje, no sistema de repartição, a base de financiamento, ela é muito diversificada. A gente acabou de ver isso. Existe a contribuição dos trabalhadores, a contribuição dos empregadores e as contribuições sociais, entre outras. Com a capitalização, as contas vão passar a ser individuais por trabalhador. E só vai ser contabilizada a contribuição individual daquele trabalhador. Deu para entender? Então, hoje, a gente tem um sistema público com uma conta única em que são juntas todas as contribuições de todo mundo. Com o sistema de capitalização, vai ser conta individual de cada trabalhador e só vai ter a contribuição do próprio trabalhador. Se o trabalhador conseguir juntar contribuição suficiente, massa. E se ele não contribuir? E se ele não conseguir? Outro ponto muito grave, ainda nesse slide, é a questão da desconstitucionalização do que a gente tem hoje na Previdência Social. Hoje, tudo que se refere à idade, tempo de contribuição, benefícios, eles estão previstos dentro da Constituição, tanto no artigo 201 do Regime Geral de Previdência Social, como no artigo 40, no caso do regime próprio para os servidores públicos. Na PEC nº 6 de 2019, tudo que a gente tem hoje sai de dentro do texto da Constituição e vai passar para uma lei complementar. A PEC diz assim, existe a Previdência, em outras palavras, diz mais ou menos assim, existe a Previdência e a idade será dita em lei complementar. O tempo de contribuição será dito em lei complementar. como o próprio trecho aqui do artigo 201-A coloca, a lei complementar a iniciativa do poder executivo, não é nem do poder legislativo, é do poder executivo, instituirá o novo regime de Previdência Social. E aí ele diz que vai ser de capitalização e só. Ele não fala, não dá detalhes de como é que essa Previdência vai ser. E aí embaixo do texto da PEC o próprio governo já traz o que a gente vai ver agora, os principais pontos que a gente vai ver dentro de uma lei de transição. Enquanto essa lei complementar não for aprovada, vai ter uma lei de transição que vai ser aprovada junto com o texto da PEC nº 6 de 2019, caso essa reforma passe. E aí, primeira coisa que eu coloco, qual a gravidade disso? Hoje, para uma mudança na Constituição ocorrer, tem que ser votada duas vezes em cada casa, ou seja, duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado, e essa votação tem um coro qualificado, ou seja, precisa de dois terços da Câmara dos Deputados e dois terços dos Senadores. Isso é uma quantidade de votos muito grande. No caso da Câmara, são 308 votos necessários para poder essa reforma ser aprovada, que eu acho que o governo não tem essa quantidade de votos. Mas, enfim, eles estão trabalhando para conseguir, a gente sabe como é que o governo trabalha para conseguir aprovar reforma como as outras que já foram aprovadas. Então, o que acontece? para ele é muito trabalhoso fazer uma mudança quando está dentro da Constituição por causa da quantidade mínima de votos necessários. E aí o governo está dizendo que vai retirar tudo isso da Constituição e vai levar para um texto de lei complementar. A lei, ela só precisa ser votada uma vez na Câmara, uma vez no Senado e com um coro simples de 50% mais um de votos. Ou seja, é muito mais fácil reformar, retirar direitos de uma lei do que da própria Constituição Federal. E aí, qual o problema de tudo isso? Além da gente perder as garantias que a gente tem hoje, a gente ainda está assinando um cheque em branco dizendo para os governos futuros que eles vão poder fazer mudanças bastando ser feita por meio de lei complementar. E essa lei é escrita pelo próprio poder executivo que é uma atribuição prerrogativa do legislativo legislar. Então, a lei vai ser criada pelo poder executivo e o legislativo vai poder, no máximo, fazer modificações. Então, isso é muito grave. Além da mudança do sistema de capitalização que é tornar a previdência privada, acabar com a previdência pública, ainda vai fazer isso retirando da Constituição e levando para um texto de lei complementar. Para a gente ter uma ideia, hoje, em todos os países do mundo, o único país que tem um sistema de previdência 100% privada é o Chile. É o único país que aprovou e foi durante um período ditatorial de Pinochet que foi aprovada essa mudança saindo da previdência pública para a previdência privada. E o Chile hoje estuda formas de como retornar para a previdência pública. Por quê? Hoje, depois que fazem mais ou menos uns 20, 30 anos que essa mudança foi aprovada no Chile, o número de suicídios de idosos no Chile é altíssimo. Por quê? Esses trabalhadores trabalharam durante uma vida toda, contribuíram durante uma vida toda e hoje tiveram promessas de ter benefícios altíssimos e hoje eles estão recebendo em média 30% do valor do salário mínimo do Chile. Então, o índice de suicídio dos idosos do Chile está altíssimo. E aí, é uma pergunta que eu faço para você. A gente, em plena democracia, vai permitir que seja feita uma mudança dessa proporção, dessa gravidade e não fazer nada? A gente vai permitir que, no futuro, a gente vivencie um quadro parecido com o que o Chile vem vivenciando hoje. Isso é muito sério. Vai para além de mudanças de governo se você é ou não a favor de Bolsonaro. É uma questão de classe trabalhadora. Um empresário está a favor dessa reforma da Previdência, eu até fico calada, porque ele deve estar comemorando o fato de não ter mais que contribuir junto com você, trabalhador. Agora, nós, representantes da classe trabalhadora, não podemos aceitar uma mudança dessa proporção, dessa gravidade. É muito sério o que está para ser aprovado. A gente está falando aqui do fim da principal política de proteção social para a criação de um sistema botando na mão do banqueiro a responsabilidade da nossa velhice. E ainda tem um outro agravante. Se esse banco quebrar, quem é que vai arcar com essas despesas? nada disso está dito na lei. E ainda tem um outro ponto que o Paulo Guedes não responde. O custo de transição para um regime de capitalização ele é altíssimo. Por que que ele é altíssimo? Porque hoje já existem pessoas recebendo benefício e esses benefícios são retirados dessa conta única porque o sistema é de repartição. Então, vamos supor que essa reforma fosse aprovada. todo mundo agora vai virar num sistema de capitalização. Eu vou ter minha conta individual, você vai ter a sua, enfim, cada um vai ter sua conta individual com as suas próprias contribuições. Os benefícios que já existem hoje das pessoas que não morreram e que nem vão morrer tão cedo, ainda pode durar 20, 30 anos ainda recebendo benefício, vão ser pagos pelo governo. O governo tem essa fonte de recurso se essa repartição, essa conta que entra receita todo mês foi extinta? Então, o governo não respondia isso. Outra coisa, vamos supor que eu tivesse 50 anos de idade e tivesse contribuído por 20 anos ou 25 anos, vamos dar um exemplo. Esses meus 25 anos de contribuição, eles teriam que vir para a minha conta individual se a previdência privada for aprovada. Concorda comigo, se todos os brasileiros for levar seus anos de contribuição para a sua conta individual, essa conta de repartição, esse recurso já foi gasto. Os 20 anos que eu passei contribuindo, já foi gasto pagando benefício das pessoas que estão recebendo benefício hoje. E aí, como é que o Paulo Guedes vai fazer para realmente jogar para as nossas contas individuais os valores que nós já contribuímos e continuar pagando benefício de quem ainda está recebendo e que vai estar nesse período de transição entre o regime de repartição e o regime de capitalização. Isso também não é dito. Então, a gente precisa ficar atento porque é um cheque em branco que você vai estar assinando caso a reforma seja aprovada. São mudanças estruturais, são mudanças muito graves e que não estão sendo bem explicadas. Inclusive, a necessidade dessa reforma não é bem explicada. vários estudiosos como a Anfip relatam que, e eu sou uma delas, eu tenho até um livro publicado dizendo isso, que não há déficit na Seguridade Social. E aí o governo é todo o tempo falando de um déficit, um déficit, e ele não apresenta o estudo que foi feito para falar desse déficit. Cadê esse estudo? O governo acabou de entrar, né? Ele assumiu agora em janeiro, ele acabou de entrar. Nem deu tempo fazer esse estudo ainda. e ele não apresenta que número, qual é o número do déficit, se há déficit, qual o número, desde quando. Segundo a Anfip, a Seguridade Social começou a ter realmente um déficit a partir de 2016, mas até 2015 ela era superavitária. Aí por causa de alguns anos que a conta começou a não bater, a gente já vai aprovar uma mudança dessa gravidade, dessa proporção, não se justifica. Isso não se justifica. E aí a mudança ela não para por aí. A gente pensa que parou por aí, não para. Aí vem a questão do benefício de prestação continuada, que é um dos pontos que está sendo modificado, mesmo que o benefício seja o benefício da assistência social, previsto na lei orgânica da assistência social, ele entrou aí na reforma. Qual é a proposta de mudança? Hoje, quem tem direito a receber o BPC? A pessoa com deficiência, ou o idoso com 65 anos ou mais, desde que não tenha renda suficiente. Qual o critério da renda? É um quarto de salário mínimo por cabeça, per capita. Então, por exemplo, eu tenho uma família com cinco pessoas e só uma pessoa recebe, por exemplo, um salário mínimo. Então, dividindo o salário mínimo por essas cinco pessoas dá uma renda inferior ao quarto de salário mínimo. E aí, no caso desse idoso ou dessa pessoa com deficiência, hoje é garantido na Constituição Federal um salário mínimo. O que é que a reforma está pretendendo? Aumentar a idade de 65 anos para 70 anos com a garantia de um salário mínimo. É isso que está na PEC. E aí, para barganhar com esse público-alvo, o que é que o governo está fazendo? Ele criou um benefício chamado BPC fásico, por fases. Então, ele vai reduzir a idade para 60 anos e dos 60 até os 69 anos, a pessoa que teria direito ao BPC da regra atual passaria a receber só o valor de 400 reais. Míseros 400 reais. Mas, só um detalhe, essa questão dos 400 reais não está na PEC. Não estaria na Constituição. Vai estar nessa lei complementar. então, já é outra insegurança jurídica. Porque vai que essa lei complementar seja modificada posteriormente e esse benefício seja extinto dos 400 reais. Dentro do texto constitucional, o que vai estar é o aumento da idade do BPC atual de 65 para 70 anos. É isso que vai estar na PEC. E em lei complementar, eles estão criando esse benefício de 400 reais na idade, a partir dos 60 anos, entre os 60 até os 69 anos. E aí, um dado muito importante é, hoje, muitos municípios no Brasil, a renda de BPC e de benefício previdenciário, ela é maior do que a renda que os municípios recebem do FPM, que é o Fundo de Participação do Município nas Receitas Constitucionais. Então, muitos municípios, o comércio, ele funciona por causa dos benefícios. Municípios muito pequenos que não tem indústria, o comércio não é muito forte. Então, o que faz a economia circular é pagamento de benefício previdenciário e de BPC. Então, se o governo ele acaba, ele diminui o público que vai ter acesso a esse benefício com a garantia de um salário mínimo, ele está também atacando a economia. Porque existem estudos, não sou eu só que digo isso, que a renda da população mais pobre ela é 100% gasta no mês que ela recebe. Uma pessoa que ganha um ou dois salários mínimos, ela tem condição nenhuma de guardar recursos, guardar dinheiro em conta. Ela gasta tudo que ela recebe. Então, quando o governo investe em políticas públicas para a população mais pobre, indiretamente ele também está investindo na economia, porque essa população vai consumir. E aí o comércio local vai movimentar, a economia vai aquecer, é o que o país precisa. Hoje, se o país está em crise, são necessárias ações para que a economia volte a crescer. E uma das formas é, sim, com política pública para a população mais pobre, para que ela possa consumir, senão a economia para. E quando você cria benefícios para as classes que têm mais recursos, para, vamos dizer assim, para a burguesia, que não, historicamente, as classes mais altas, elas não gastam 100% do valor que ela recebe. Ela gasta uma parte e a outra parte ela guarda os donos do capital. E aí investem em mercado financeiro, bolso de valores e esse recurso que poderia estar retornando para a economia, ele fica lá, parado só na financiarização. Então, de uma maneira direta e indireta, isso é péssimo para a população e isso é ruim para a economia, analisando de um ponto de vista para um economista como o Paulo Guedes. Outro ponto muito grave da reforma é a aposentadoria do trabalhador rural. O que acontece? Hoje, o trabalhador rural ele tem direito a se aposentar a mulher com 65 anos, com 55 anos de idade, perdão, e o homem 60 anos de idade. É como é hoje. e hoje o trabalhador rural ele não paga contribuição para a previdência. O que é considerado é o tempo de trabalho durante a carência, que são 15 anos de tempo de trabalho ou seria o equivalente a 180 meses. Então, esse trabalhador rural ele tem que comprovar 15 anos de atividade rural e aí com 55 anos a mulher, 60 anos, o homem tem direito a receber o valor de um salário mínimo de aposentadoria rural. A proposta do governo é aumentar para 60 anos tanto o homem como a mulher. Então, veja que para a mulher é pior do que para o homem. Historicamente, você vai ver os outros benefícios todos, é pior para a mulher do que para o homem. Então, a PEC, além dela ser ruim para os trabalhadores, ela é muito pior para as trabalhadoras. e ainda aumenta a carência hoje que é de 15 anos vai subir para 20 anos de contribuição. Então, o trabalhador rural além de aumentar 5 anos de 15 para 20 anos são 20 anos de contribuição e não só de tempo de trabalho como é hoje. Então, imagine hoje a gente tem uma quantidade imensa de trabalhadores rurais que nunca contribuíram e hoje o Estado chega e diz a partir de agora você vai ter que contribuir e é por 20 anos. Então, o que vai acontecer? Essa população rural não vai conseguir se aposentar. O governo ainda diz assim que no ano que o trabalhador rural não contribui mensalmente com o valor que a alíquota ainda vai determinar qual é o valor se vai ser igual de todo mundo ou se vai ser reduzida a lei não diz isso ele diz que vai ter que contribuir um mínimo de 600 reais por ano sem essa contribuição mínima de 600 reais por ano o trabalhador rural não se aposenta a cada ano. Então, o que acontece? De fato uma mudança está totalmente ligada à outra como eles sabiam que quando eles acabassem com a aposentadoria do trabalhador rural todos eles muitos passariam a ter direito ao BPC que é o benefício que a gente acabou de explicar ele automaticamente o governo pega e diminui o valor do benefício para 400 reais entre 60 e 69 anos. Então, o motivo da mudança do BPC está no fim da aposentadoria do trabalhador rural. Então, para evitar que o tiro saísse pela culatra ou seja, a tentativa de não gastar com essa população por meio da aposentadoria saísse por meio de BPC eles criaram esse BPC fásico aumentando a idade de 60 para 70 anos no valor do salário mínimo e a partir dos 60 anos eles vão possibilitar o pagamento do benefício mais um valor de 400 reais. Deu para entender? Bom, e para o trabalhador de uma maneira geral o que vai mudar com essa reforma na Previdência? Hoje a gente tem dois tipos de benefício de aposentadoria a gente tem a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição caso da aposentadoria por idade a mulher hoje se aposenta aos 60 anos de idade e o homem com 65 anos de idade desde que eles tenham um tempo mínimo de contribuição ou seja, a carência de 15 anos de contribuição que é o equivalente a 180 contribuições essa é a regra hoje para se aposentar por idade ou uma outra opção é se aposentar por tempo de contribuição em que não vai ser considerada a idade mas sim o tempo de contribuição que para a mulher são 30 anos e para o homem são 35 anos então hoje a gente tem dois tipos de benefícios separados o governo o benefício que ele mais odeia é a aposentadoria por tempo de contribuição por quê? porque no caso vamos dar um exemplo uma mulher que começou a trabalhar aos 20 anos de idade e trabalhou ininterruptamente que é uma utopia no Brasil mas supondo que ela trabalhe ininterruptamente por 30 anos aos 50 anos de idade ela já tem direito a se aposentar por tempo de contribuição então para o governo eles consideram que a pessoa é muito jovem para ter direito a se aposentar então daí a proposta de mudança em que eles querem unir eles vão fundir esses dois benefícios tanto vai ser considerado o critério como idade como vai ser considerado o critério de tempo de contribuição então como é que é a proposta de reforma da mudança da PEC número 6 de 2019 vai aumentar em dois anos a idade para a mulher que hoje é 60 vai subir para 62 então veja que para a mulher piora e o homem permanece a mesma idade 65 anos e aí outra coisa que eu considero também muito grave a carência que hoje são 15 anos eles vão aumentar para 20 anos de contribuição então hoje já existe um número altíssimo de trabalhadores que não conseguem comprovar 15 anos imagine conseguir comprovar 20 anos de contribuição com o tempo mínimo ou seja se você fizer 19 anos não se aposenta tem que fechar os 20 para ter direito a uma aposentadoria então isso é muito sério num país em que a população ativa mais da metade da população ativa segundo os dados da PNAD ela está no mercado informal ela não trabalha de maneira formalizada e consequentemente devido a falta de acesso à educação à educação financeira não contribui para a previdência historicamente as pessoas que trabalham no mercado informal elas não contribuem para a previdência hoje então como que a gente vai aumentar esse tempo de contribuição e deixar cada vez mais o número de trabalhadores sem acesso a esse benefício a gente vai ter um país em que a população vai envelhecer e vai morrer sem benefício e aí trazendo para a análise mais pontual de como isso rebate para as mulheres nos outros slides eu já comentei que a mudança para a mulher ela tem sido pior do que para os homens então esse slide ele mostra isso no caso por exemplo da idade avaliando só a idade para a trabalhadora rural o aumento é maior do que para o homem vai aumentar 10 anos na idade que atualmente é de 50 anos vai subir para 60 e para a trabalhadora em geral vai também aumentar 2 anos hoje são 60 anos vai passar para 62 anos no caso no caso do tempo de contribuição para as mulheres para a trabalhadora em geral vai aumentar 10 anos para que ela tenha direito a receber o benefício no seu valor integral que hoje são necessários contribuir 30 anos vai subir para 40 anos para poder receber o valor 100% do benefício que eu vou já explicar isso mais detalhado e para a professora vai aumentar 5 anos no tempo de contribuição porque hoje a professora tem direito a se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição e vai aumentar para 30 anos para o homem já é 30 anos então permanece e para a mulher vai aumentar 5 anos então essa reforma ela é péssima ela é muito grave e ela é pior ainda para as mulheres no caso das alíquotas para a gente entender como é que vai funcionar as alíquotas hoje a gente tem uma alíquota que é como a gente paga a previdência no valor de 8 9 e 11% a depender da faixa de salário que a gente receba é uma alíquota única como é que vai ser com a proposta de reforma na previdência vai ser parecido com o que é hoje o imposto de renda não vai ter uma única alíquota para você dependendo do valor que você receba você pode entrar em várias faixas com alíquotas diferentes vamos dar um exemplo vamos supor que eu recebo teto da previdência hoje do regime geral de previdência no valor de 5.839 reais hoje o teto da previdência é 5.839 o que isso quer dizer que ninguém recebe nenhum benefício a mais nenhum benefício maior que esse valor 5.800 reais arredondando e consequentemente ninguém pode contribuir mais do que esse valor já que ele é o teto eu não vou poder receber um benefício maior que isso eu não posso contribuir com um valor maior que esse ok isso é hoje então hoje é a proposta da reforma vai criar faixas por exemplo se eu ganhar 5.839 reais os primeiros 998 ou seja o salário mínimo a alíquota vai ser 7,5% aí os mil reais depois desse 998 vai incidir 9% sobre esses mil reais e aí eu pagaria o equivalente a 90 reais depois os mil reais que vier depois eu pagaria 12% e os 2.841 que viessem depois eu pagaria 14% então totaliza uma média de quase 16% a alíquota efetiva do que pode ser cobrado no regime geral de previdência social se a pessoa receber por exemplo o teto da previdência social que seria no valor de 682 reais e 65 centavos tá então você veja que a ideia de criar as faixas ela não é de todo ruim porque ela cobraria um valor maior de quem ganha mais só que essa alíquota tá sendo majorada né hoje o maior valor que pode ser gasto que pode ser cobrado de alíquota é de 11% e ele vai permitir dentro do regime geral que essa alíquota chegue até 14% que é muito gente é muito no caso dos servidores públicos ainda é mais grave porque quem ganha acima do teto da previdência social vai poder contribuir também vai ter as faixas e vai poder contribuir até 22% se você ganhar acima do teto da previdência que algumas pessoas em algum mês pode chegar a receber acima do teto aliás perdão teto da previdência não do teto constitucional de 39 mil reais tá então pode chegar até uma alíquota de 22% isso é quase um confisco porque junto aos 22% né que você pode chegar a pagar para a previdência com os 27,5% que já paga para o imposto de renda é quase 50% da renda do trabalhador que está indo direto para o governo é quase um confisco tá então você que é servidor tem que estar atento porque para você a reforma também vai ser mais agressiva tá bom e no caso da do cálculo do benefício como é que ele funciona hoje e como é que vai ser com a reforma da previdência hoje para você calcular o valor do benefício a receber como é que é feito no caso da aposentadoria por idade a pessoa tem direito a receber 70% do valor do salário de benefício que o salário de benefício ele pega a média das 80 maiores contribuições da sua vida vamos dar um exemplo para ficar mais fácil vamos supor que a média das minhas 80 maiores contribuições deu 3 mil reais certo um exemplo então 3 mil reais é 100% do salário de benefício que eu teria direito a receber cada benefício define quantos porcentos do salário de benefício eu tenho direito por exemplo no caso da aposentadoria por idade de hoje a pessoa já inicia com direito a 70% do valor do salário de benefício e acrescenta 1% a cada ano de contribuição como a carência são 15 anos que é o mínimo que você tem que contribuir para ter direito a se aposentar então hoje no mínimo qualquer trabalhador se aposenta com o valor de 85% do salário de benefício porque é o 70% inicial mais os 15 anos da carência tá para quem só recebe o salário mínimo isso não faz diferença porque nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo agora no caso do exemplo que eu tô dando da pessoa que teria direito a receber 3 mil reais ela teria direito a receber se ela só tivesse os 15 anos de contribuição 85% de 85% de 3 mil reais que é o valor de 2 mil que é 50 reais né 85% de 3 mil reais é o valor que a pessoa teria direito a receber hoje inicialmente e aí claro se a pessoa continuar trabalhando e chegar até os 30 anos de contribuição ela hoje tem direito a receber 100% do salário de benefício que é o equivalente a 3 mil reais de acordo com esse meu exemplo agora vamos ver como é que isso ficaria na reforma né na proposta da PEC número 6 com a PEC ao invés de receber 85% do salário de benefício a pessoa passa a receber só 60% do salário de benefício dentro dos 20 anos de contribuição da carência porque como é hoje a pessoa tem direito a receber os 70% inicial e a carência tá fora então soma os 70% com 15 anos de contribuição deu pra entender dá 85% com a reforma o período que você contribuiu durante a carência ele não é contado por fora ele conta dentro como assim não tô entendendo Rebeca vamos lá devagar então com a PEC os primeiros 20 anos de contribuição da sua vida só lhe dá o direito a receber 60% do seu salário de benefício que no caso do exemplo que eu tô dando é do salário de benefício de 3 mil 3 mil reais 60% do salário de benefício seria o valor de 1.800 reais então aumentando 5 anos de contribuição que vai passar de 15 pra 20 anos você ainda vai ter um benefício menor se você só tiver os 20 anos de contribuição da carência tá então ao invés de receber os 2.500 reais que você receberia hoje com a regra de hoje caso a reforma passe você vai passar a receber 1.800 reais com 20 anos de contribuição porque só vai ter direito a 60% do salário de benefício e pra receber o valor 100% no caso 3 mil reais você vai ter que contribuir por 40 anos porque os primeiros 20 anos você tem direito a 60% do salário de benefício e vai acrescentar 2% a cada ano de contribuição então nos 20 anos depois da carência vai fechar os 40 quando você teria direito a receber 100% do salário de benefício então uma proposta de uma mudança dessas em um país em que as pessoas não trabalham de forma ininterrupta porque o alto índice de desemprego é imoral né praticamente você tá o governo pra quem conseguir se aposentar em geral as pessoas vão se aposentar com 60% do salário de benefício então você teria direito a receber 3 mil reais no meu exemplo e vai se aposentar ganhando 1.800 reais tá sem contar que quando a gente é aposentado a alíquota de reposição da inflação que é repassada pelos aposentados é diferente da alíquota de reposição do salário mínimo então a reposição historicamente do salário mínimo pra os benefícios previdenciados ela não é vinculada a não ser quem é claro recebe só o valor do salário mínimo que no fim das contas se essa reforma passar é o que vai acontecer praticamente todos os trabalhadores vão acabar recebendo só o valor do salário mínimo e aí a gente vai seguir comentando os outros pontos da reforma da previdência social e a pensão por morte como é que fica né hoje como é que funciona a pensão por morte o cônjuge sobrevivente tem direito a receber 100% do salário de benefício que o segurado receberia se fosse se aposentar em linhas gerais no regime geral de previdência assim funciona tá é um exemplo marido e mulher né o marido falece a esposa tem direito a receber 100% do valor que o marido receberia se ele fosse se aposentar tá e esse benefício hoje é é de ratear entre todos os dependentes que o dependente pode ser quem no caso da primeira linha a esposa ou o esposo no caso o cônjuge né é e os filhos menores de 21 anos ou acima de 21 anos caso tenha alguma deficiência tá seja pessoa com deficiência em linhas gerais é isso só passa pra mãe ou pro irmão caso não tenha ninguém na na primeira linha do benefício que no caso é a esposa é marido e os filhos tá então hoje no caso se o marido falecer a mulher tem direito a receber 100% do salário de benefício e isso pode ser rateado com os filhos quando o filho fica maior de idade a cota parte do filho reverte pra pra mãe ou pro pai enfim quem sobreviver e o cônjuge sobrevivente continua recebendo 100% do salário de benefício é assim que é hoje como é que vai ficar com a reforma né se a reforma passar o cônjuge sobrevivente ou seja o marido ou a mulher só vai ter direito a receber 50% do salário de benefício e vai acrescentar 10% por causa do dependente ou seja são necessários 5 dependentes pra que a pensão chegue a um valor de 100% no caso de não haver filho ou todos os filhos já forem maiores de idade o cônjuge sobrevivente no caso a esposa ou o marido eles só vão ter direito a receber 60% do salário de benefício que é 50% mais um dependente faz 60% tá então é uma mudança muito brusca agora lembrando que isso não pode ser inferior ao salário mínimo caso só dê o salário mínimo não tem essa proporcionalidade só se fosse acima do valor do salário mínimo e ainda tem uma outra questão no caso da acumulação entre pensão e aposentadoria hoje é possível acumular porque a aposentadoria é fruto da minha contribuição do meu trabalho e a pensão é fruto da contribuição do meu esposo ele faleceu e tem o direito a receber uma pensão fruto do benefício dele que ele teria direito a receber se ele tivesse vivo e fosse se aposentar ok é assim que é hoje com a reforma da previdência não vai mais ser possível acumular eles lhe dão o direito de escolher a mais vantajosa só vai ser permitido acumular se a pensão for no valor de um salário mínimo e a aposentadoria no valor de um salário mínimo aí tem direito a acumular mas nem é 100% no caso por exemplo eu teria direito a receber a minha aposentadoria e a pensão eu receberia 80% do valor se cada um fosse no valor de um salário mínimo como está mostrando aqui o slide se somando aposentadoria e pensão passar de 4 mil reais arredondando o salário mínimo passar de 4 salários mínimos não é possível acumular pensão com aposentadoria então mais uma forma que o governo se essa PEC passar está roubando seus anos de contribuição que é um direito que o seu dependente tem de ter uma garantia para quando você falecer caso esse valor seja acima de 4 salários mínimos não vai ser possível permitir acumular é como se quem ganhasse mais de 4 salários mínimos nesse país fosse rico e aí o governo não precisa estar concedendo benefício não um benefício fruto de contribuição fruto do trabalho dessas pessoas então gente isso é muito sério isso é muito grave a gente não pode deixar que essa reforma passe porque ela é muito gravosa bom então para concluir eu sempre gosto de terminar as falas fazendo essa pergunta né por que que só a classe trabalhadora tem que arcar com os custos dessa suposta crise né se há uma crise por que a saída para a crise é reformar a previdência social né é eu brinco dizendo que o bolsa empresário não é cortado não foi tomada nenhuma medida para corte de benefícios de quem ganha muito dinheiro e quando eu falo muito dinheiro eu não estou falando de nenhum trabalhador não estou falando de por exemplo tributar grandes fortunas o Brasil é o único país junto com a Estônia que não tributa lucros e dividendos né a gente classe trabalhadora tudo é retido na fonte no caso dos empresários lucros e dividendos não é tributado só a Estônia e o Brasil vivem uma situação desse tipo no caso do Brasil grandes fortunas também não é tributado é um tributo previsto na Constituição Federal mas que nunca foi criada uma lei para regulamentar esse tributo então existem diversos estudos que mostram que quanto maior o seu rendimento quanto mais você ganha proporcionalmente menos você paga de tributo e quanto menos você ganha mais você paga de tributo na proporção do valor que você recebe então a nossa carga tributária ela é altamente regressiva quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos e ainda existe essa falsa ideia de que aqui o empresário paga muito imposto na verdade o empresário realmente paga tributo mas ele repassa esse valor para a mercadoria que ele vende vira um custo então se você compra uma garrafa d'água de celular uma caneta qualquer coisa dentro daquele daquele produto o empresário embutiu no custo da mercadoria tudo que ele precisa mão de obra salário tributo tudo que ele precisa para poder funcionar e aí acaba que a gente tanto paga indiretamente quando compra mercadoria porque está incluído no valor como diretamente porque vários tributos do Brasil incidem sobre os produtos na circulação e incide muito pouco a gente tem uma proporcionalmente falando uma incidência muito pouco sobre patrimônio e sobre renda a maior carga tributária ela está sobre a circulação dos produtos e isso é muito desigual porque quem ganha um milhão está pagando o mesmo valor ao comprar uma garrafa d'água do que quem ganha um salário mínimo entendeu então assim e são diversos pontos que a gente teria aqui para comentar mas que devido o tempo do vídeo a gente não tem como aprofundar mas que para os empresários não há corte mesmo nos períodos de crise ao contrário no período de crise o estado ele entra com mais aporte de recurso para bancos que estão em falência para empresas que precisam de empréstimo a juros baixos as empresas devedoras da previdência elas tanto não são cobradas como não são nem proibidas de continuar contratando com o estado pelo menos se elas são devedoras elas deveriam entrar numa lista negra e não fazer mais nenhum tipo de contratação com o estado mas nem isso é feito o estado não cobra os grandes devedores da previdência e ainda continua fazendo negócio com essas empresas então são vários pontos que mostram de que essa suposta crise a conta só é cobrada dos trabalhadores tem um último slide que eu vou terminar deixando ele aqui para uma reflexão para a gente perceber o tanto de juros e amortização da dívida pública que o Brasil paga esse aqui é um gráfico do orçamento da execução orçamentária na verdade como as despesas foram gastas na União no ano de 2018 quase 40% do orçamento da União foi gasto só para pagar juros e amortização na dívida pública então a previdência é uma parcela grande das despesas mas ela não é a maior e nem é a pior porque a previdência é uma política de proteção social a gente está falando da principal política que vai garantir que quando a classe trabalhadora não puder mais trabalhar ela continue tendo dignidade em consideração a todos os anos que ela gerou riqueza para esse país e a gente não pode esquecer que o Brasil ele faz parte das dez maiores economias do mundo é um país muito rico que produz muita riqueza mas o grande problema do Brasil está porque essa riqueza é muito concentrada nas mãos de uma minoria e aí a grande maioria da classe trabalhadora ela não consegue ter acesso a riqueza que ela mesmo produz está aí a contradição tá então se a gente precisa rever alguma coisa aqui não é a previdência a gente precisa rever a nossa essa 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 política de pagamento de juros com essa taxa de juros altíssima como é a brasileira tá e a gente precisa na verdade fazer uma reforma tributária e uma reforma monetária a política monetária é que é ela é suicida inclusive alguns economistas falam sobre austericídio a gente vive hoje uma política de austeridade que é suicida é um austericídio porque a gente vive cortando benefícios e funcionalidades e renda da população pra ficar pagando banqueiro é isso que o Brasil faz hoje então não dá mais a gente precisa discutir isso de uma maneira séria de uma maneira aberta se há um déficit é preciso dizer que valor é esse déficit porque são vários pontos que trazem números diferentes não há segurança jurídica pra gente aprovar uma reforma dessa natureza mesmo que houvesse déficit que a seguridade historicamente ela é super habitária mesmo que houvesse déficit a saída não é acabar com a previdência isso só vai gerar mais pobreza e aí pra concluir eu lembro da história do Chile o Chile foi o único país que teve coragem de aprovar uma reforma como eu já coloquei pra transformar o sistema público em um sistema privado e hoje o que o Chile tá vivenciando é o alto índice de suicídio dos seus idosos não é isso que o Brasil precisa nós não precisamos dessa política dessa natureza então pra reforma não passar o que que nós precisamos fazer tensionar nós precisamos tensionar os deputados e os senadores que estão lá no Congresso Nacional e que vão votar essa reforma atualmente a reforma tá na CCJ na Comissão de Constituição e Justiça depois ela vai pra Comissão Especial e só depois que ela chega no pleno tá no pleno ela precisa de 308 votos dentro da Câmara dos Deputados entre em contato com o seu deputado que você votou aliás no seu estado seja no Ceará ou qualquer outro estado entre em contato com o seu deputado com os deputados que compõem que estão representando o seu estado mantem e-mail mantem mensagem nas redes sociais entre em contato com os vereadores da sua cidade pra que eles também tensionem pra que essa reforma não passe inclusive os novos governadores dos estados do Nordeste já se manifestaram por meio de uma carta aberta se posicionando contrários à reforma da Previdência porque eles já entenderam que caso essa reforma passe os seus estados vão entrar em falência porque a renda dos benefícios previdenciários e da assistência social ela é muitas vezes maior do que o próprio FPM de alguns municípios então não dá pra gente ficar parado precisamos nos manifestar ir pras ruas mostrar o peso que nós temos e precisamos avisar seja deputados ou senadores que se eles votarem a favor da reforma da Previdência nunca mais eles voltam pra lá nunca mais eles vão ser eleitos chegou a hora da gente mostrar a nossa força e da gente cobrar o nosso voto se você não fizer isso o preço que a gente vai pagar vai ser muito caro beijos a gente continua conversando mais sobre isso e aí Obrigado.